Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza, galera? Antes de mais nada, galera, eu gostaria de pedir a vocês aí, mano, mil desculpas, se ligou, pela falta de vídeos da série de GTA V Mod Polícia, beleza, mano? Por quê, galera? Esse mod, mano, esse mod, ele funciona quando ele quer, beleza? Direto ele tá dando problema. Eu posso falar que de vez em quando ele funciona, é mais fácil eu falar assim, entendeu, galera? Direto o meu mod Polícia tá dando problema, mano, por isso que não tava saindo, galera. Então, mil desculpas aí, mano, tranquilo? E eu já vou pedindo a você que gosta da série pra tá deixando aquele like e se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve, mano, ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, beleza? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, galera, o link tá aí na descrição e se você ainda não quiser clicar no link, mano, é só pesquisar RD Gameplay Underline, beleza, mano? Então, bora lá, galera, ó. Hoje nós vamos estar realizando um patrulhamento em primeira pessoa, se ligou, galera? Com aquele Renault Logan lá, mano, ó, da Polícia Militar de São Paulo, né, mano? A Força Tática, a gente vai estar realizando um patrulhamento com o Logan. Só que aqui, galera, ó, não vou estar patrulhando sozinha, sozinha. Olha o que eu falei, mano, com o caso que eu sou uma... Nossa Senhora, sozinha. Me entreguei tudo aqui agora. Não vou estar patrulhando sozinho, beleza, galera? O meu parceiro tá aqui, mano, o soldado Hugo. Vai estar me auxiliando aí nesse patrulhamento, beleza? O patrulhamento vai ser todo em primeira pessoa. Eu quero que vocês comentem aí se vocês querem em primeira ou terceira pessoa. Tranquilidade? Então já vamos ativar o nosso rádio aqui, ó, pra gente ficar aqui a PQRV do Copom, galera. E já recebemos um chamado aqui, galera. Parece que um posto de gasolina, mano, foi assaltado nesse exato momento, galera, ó. Vamos estar dirigindo até o local aí, até o local aí, com o código 2, beleza, galera? Apenas com o giroflex ligado, mano? Porque se o assaltante ainda estiver na área aqui do crime, ele... Ele não vai fugir, né, mano? Se ele escutar a sirene, ele vai fugir. Se ele não escutar, ele não vai fugir, né, mano? O posto é esse daqui, galera, ó. Vamos estar virando aqui, ó, e estar entrando lá no posto pra gente estar sabendo... É... Totalmente o que aconteceu aqui e estar ainda atrás do indivíduo, mano. Aqui o proprietário do posto aqui, galera, ó. Vamos estar trocando ideia com ele aí. Bom dia, meu senhor. Tudo tranquilo? O que é que houve aqui? É, galera. Ele falou que estava aqui, entendeu? Uma pessoa chegou falando que queria abastecer o carro, né, mano? O veículo dele. E de uma hora pra outra, o cara anunciou o assalto, galera. Ele vai me mostrar imagens aqui da câmera de segurança. Eu acho que é um carro, galera, ó. É um carro preto, entendeu, galera? É um carro preto. O indivíduo tá com a blusa parece que meio branca. Tá até parecendo o Travel, galera, ali dentro, mano. Esse indivíduo já deve ser conhecido a polícia, galera. Ó, o veículo é um carbonizar, entendeu? De cor black, entendeu, galera? Cor preto. A placa dele é 60. Nem consegui ver a placa direito, mano. E ele foi naquela direção ali, ó. Tranquilo? Eu vou ir atrás dele. Pode ficar tranquilo que eu vou ir atrás dele. Entendeu? O Copom, galera, vai ficar, mano. Já passei as informações aqui pro Copom. O Copom vai ficar nos informando aí, né? Toda atualização que tivermos aí do indivíduo. Se ele for avistado em alguma câmera de segurança, por outro lugar, alguma coisa assim. E vamos dar uma... Fazer uma ronda aqui nessa área aqui. Eu preciso ver se a gente encontra esse meliante, galera, ó. E a gente já encontrou o meliante, ó. É esse cara aqui, galera, ó. Certeza, mano. Certeza, galera. Certeza, 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 mano, ó. Eu vou dar a ordem pra ele encostar, ó. Se liga. Já encostamos o... Já encontramos o suspeito, galera, ó. Ó, é ele mesmo, mano, ó. Já dei a ordem aí pra ele tá encostando. Vamos abordar ele ali, mano, ó. Vamos abordar ele ali, ó. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Sai do carro, sai do carro. Sai do carro aí, ó. Não, mano, eu não quero a identificação dele, não. Eu quero que ele saia do carro. Isso, isso, isso. Agora deita no chão, deita no chão. Deita no chão aí, parceiro. Vamos, 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 vamos. Calma aí, calma aí. Não atropela ele, não, mano. Pelo amor de Deus. Calma. Não atropela ele, não, meu senhor. Deixa eu colocar uma barreira. Atropelou. Mas é bom, é bom que você aprende a não roubar. Caraca, mano. Olha isso, galera. Olha isso. Foi porque eu mirei neles, galera. Os NPC do GTA reagem assim, mano. Vamos algemar esse viado aqui, ó. E roubou o pôr de gasolina. Se ligou, galera? Conseguimos, Copom. Logramos êxito aí na prisão do indivíduo. O indivíduo que estava aqui próximo à área ainda. Chega aqui, ó, meu amigo. Chega aqui. Ajoelha aí, ó. Ajoelha aí, ajoelha. Fica de joelhos aí. Fica de joelhos aí, meu amigo. Atenção, Copom. Solicito uma viatura aqui pra tá vindo buscar esse indivíduo. O mais rápido possível. Que eu já recebi um chamado aqui, ó, entendeu? Pra mim tá auxiliando outra guarnição em uma perseguição policial, galera. Ô, soldado Hugo. Fica de atividade aí, mano, ó. A viatura que vai levar ele já tá chegando, galera. E eu tenho que esperar ela chegar, mano. Pra mim partir. Olha ali, a Blazona já chegou. Vamos lá, Hugo. A Blazona que vai levar ele já chegou, galera, ó. Vamos entrar aqui no nosso Logan aqui. Todo quebrado. Chegou todo quebrado. Entra aí, Hugo. Entra aí, Hugo. Entra aí. A gente tem que ir lá auxiliar outra guarnição, galera, ó. Vambora, mano. Vambora. Primeira pessoa, galera, ó. Vamos ir uma perseguição em primeira pessoa, beleza, mano? Tô atendendo o pedido de vocês. Vocês pediram pra mim. Teve muita gente que pediu pra mim tá patrulhando em primeira pessoa. Porque parece que fica mais real, né, mano? Segundo vocês. Então, vamos patrulhar em primeira pessoa, ó. O indivíduo que tá empreendendo o Cuba, galera. Tá aqui nas proximidades, mano, né, ó. Nossa, quase que eu tapotei com a viatura. Nossa, vai vindo de frente. Tá vindo de encontro com a gente. Aquele aqui, aquele aqui. Nossa. Conseguiu driblar a gente, galera. Olha ele lá, ó. Conseguiu driblar a gente, mano, ó. Vou tentar acertar os pneus dele, ó. Acertei um pneu, tá ligado? Acertei um pneu. Tô tentando acertar o outro pneu aqui, mano, ó. Ó o Hugo descendo o dedo nele também, mano, né, ó. O Hugo não perdoa, não. Calma aí, Hugo. Não atira pra matar, não. Acertei mais um pneu, galera. O cara tá perdendo o controle do veículo, ó. Presta atenção, mano. O cara tá perdendo o controle do veículo. Ó, o pneu dele acabou de estourar, galera. Encosta, meu irmão. Encosta, 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 encosta o carro. Encosta o carro. Caraca, galera. Se liga só, mano. Encosta o carro, meu amigo. Ai, ai, ai. Ele vai sair aqui, ele vai sair aqui. Meu irmão, tu perdeu, maluco. Tu perdeu. Encosta o carro, encosta o carro. Encosta o carro. Caraca, galera. Tem que dar um tiro aqui pra... Olha lá, desceu do carro, galera. Desceu do carro. Parou aí, parceiro. Parou aí, parou aí, parceiro. Parou aí, parou aí, parou. Deita no chão, deita no chão. Deita no chão, deita no chão. Anda logo. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Boa, galera, ó. Conseguimos aqui. Logramos êxito em mais uma QRU, entendeu? Ajudamos o policial a prender o indivíduo. Vamos revistar o veículo dele aqui, ó. Pra ver se tinha algo de regular, mano. Não sei porque que esse veículo tava sendo perseguido, entendeu? Só sei que eu a chudei, mano. Parece que aqui não tem nada, mano. Vou deixar que o policial chame o guincho aí pra tá vindo buscar o veículo, né, mano? E eu vou dar continuidade ao nosso patrulhamento aqui. Tranquilidade? Galera, acabamos de receber mais um chamado aqui. Galera, e parece que se trata de mais uma perseguição, mano, ó. Eu vou aí em código 3, beleza? Com a sirene do Giroflex ligado. Pra tá chegando ao local aí que não sou repassado aqui pelo cupom o mais rápido possível, galera. Com a certa brevidade aí. Se ligou, mano. Pra gente tá chegando lá e tentando prender mais um indivíduo aí, mano. Eu não sei do que se trata agora. Só sei que é uma perseguição, galera. Eu sei que é mais uma perseguição. E eu creio que a gente vai ter que entrar na contramão aqui, velho, ó. Vamos ter que entrar na contramão aqui, galera. Só que a gente é polícia. Só ligar a sirene aqui e a gente é polícia, tá ligado? Vamos descer, ó. Calma, 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 calma. Sem a favor, sem a favor, sem a favor. Caraca, mano. Caraca, olha a moto ali doidona, galera. Onde é que tá esse indivíduo que tá empreendendo fuga, mano? Caraca! Olha o tamanho do caminhão, galera. Olha o tamanho desse caminhão aqui, plataforma, entendeu? E eu acho que é atrás dele que nós estamos, galera. Eu acho que é atrás dele que nós estamos. Desce aí, desce aí, desce aí, Hugo. Desce aí, Hugo. Desce aí, Hugo. Caraca, mano. O cara desceu do caminhão, galera. O cara desceu do caminhão e tá correndo a pé, galera. O cara largou o caminhão. Cês viram o tamanho do caminhão ali, mano? Calma, 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 policial. Calma, calma. Certeiro, galera. O tiro foi certeiro, mano. Eu tive que tomar bastante cuidado aqui, né, mano? Tive que ter uma certa cautela aí pra não acertar a policial que estava perseguindo o indivíduo. Ajoelha aí, meu parceiro. Ajoelha aí. Perdeu. Galera, olha o tamanho daquele caminhão. Vou deixar ela algemar ele aí, mano. Que ela já... Eita, mano. Olha o capote que eu tomei. Policial noiado. Já neutralizei aqui a situação. Mas pera aí, que a viatura ali é a minha que tá indo embora, né, não? Oxi. Galera, eu nunca tinha visto desse caminhão aqui no jogo, galera. Com essa plataforma aqui, não. Olha o tamanho dessa plataforma. Olha o tamanho dessa plataforma, entendeu? Nós vamos estar solicitando aqui um órgão responsável, né, mano? Pra estar vindo e buscando essa... Esse carreta, né, mano? Esse caminhãozão aqui. E assim que chegar, eu vou dar continuidade aí à nossa patrulha em primeira pessoa. Beleza, mano? Galera, acabamos de receber mais um chamado, mano. Eu tava descendo lá pra parte... Lá pro subúrbio, entendeu? Mais aqui da cidade, mano. E acabamos de receber um chamado, galera. De que tem um veículo que é procurado pela polícia, mano. Indivíduo que é procurado pela polícia. Andando em um veículo aqui nas proximidades, galera. Não sei de qual veículo que se trata, mano. Que eu não tenho informações concretas aí do indivíduo. Se ligou? Mas eu vou estar fazendo uma ronda aqui pra estar procurando esse indivíduo, galera. O cara ali passando, de boa. Se eu ver alguma movimentação suspeita aqui, eu vou enquadrar, galera. Copom, eu preciso de uma atualização aí, Copom. Preciso de uma atualização aí pra me tá... Eu não consigo visualizar a ID. Eu preciso de uma localização. Galera, eu não consegui... Ó, o indivíduo tá mais pra lá, mané, ó. Deixa eu vir por cima aqui, ó. O indivíduo tá mais pra direita ali, se ligou? Vai dar um pouquinho de trabalho a gente encontrar esse cara aí, mano. Só que eu não vou desistir, não, beleza? Eu tô na cola dele aqui, mané, ó. Eita, mano. Derrubei um poste ali, ninguém viu. Deixa eu vir por aqui, ó. Calma aí, Hugo. Calma aí, Hugo. Calma aí, Hugo. Não reclama, não. Galera, eu não sei de qual veículo que se trata, mano. Caraca, mano. Não sei de qual veículo que se trata, galera. Eu tô quase abando... Opa, tô escutando sirene, mano. Aqui, 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 aqui. Passou... Eita, mano. Ó, tira, tira, Hugo. Tem um carro aqui, galera. Em perseguição. Eu não sei se é dele que se trata, entendeu? Mas eu vou tá auxiliando essa guarnição que tá no encalço desse indivíduo aí, galera, ó. Vai ver até o cara que a gente tá procurando. Se ligou, mano? Olha ali, olha lá. É aquele panto branco que tá em fuga ali, galera, ó. Se liga, se liga, se liga. Mano, esse carro tem tamanho pra dar fuga, mano. Olha, velho, errei o tiro. Olha o vidro quebrando, mano. Caraca. O jeito é dar tiro através do... Caraca, galera. Encontramos o veículo que a gente tá atrás também, mano. Não, na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, é aquele dali mesmo. Ou a gente encontrou e o Hugo matou o cara, mano. O Hugo aí, ó. O soldado Hugo, entendeu? Porque apareceu outra marcação no mapa ali, mano. Encosta o carro aí, ó. Dois indivíduos dentro do veículo, galera. Dois indivíduos. Encosta o carro aí, meu irmão. Encosta o carro aí. Tô dando os tiros pra assustar, hein, galera. Nossa, matei um, mano. Eu acho que eu matei o motorista, galera. Sem querer. Sai do carro, sai do carro. Nossa, foi atropelado. Caraca, mané. Foi atropelado aqui, galera. Foi atropelado. Cadê o indivíduo, cadê o indivíduo? Porra, Hugo. Tu deixou o cara fugir, Hugo. Tu deixou o cara fugir, Hugo. Caraca, mano. O Hugo também morreu, galera. Caraca, velho. Cadê o Hugo? Sumiu os dois. Tanto o Hugo, o soldado Hugo, entendeu? Quanto o indivíduo do carro, mano. Olha isso. E eu fui atropelado aqui ainda de graça. Se ligou? Deixa eu tá descendo aqui, galera, ó. Caraca, mano. Vou dar por encerrada aí essa QRU. Porque a gente perdeu o cara de vista, mano. Dar por encerrada aí essa QRU e ficar só na guarda da próxima. Se ligou? Galera, vocês lembram daquele veículo da QRU passada que a gente tava procurando? Até que o Panto Branco apareceu e atrapalhou a gente? Pois é. O Copom nos passou mais informações aqui, entendeu? Parece que esse veículo veio em direção ao deserto. E se trata de um AC, galera. É um carro aqui do GTA, entendeu? E a gente não sabe a cor do veículo. Mas vamos tá tentando encontrar ele, mano. Vamos tá tentando encontrar ele. Se ligou, ó. Olha ali, ó. É um Ásia, galera. Tipo, é um meio prata, tá ligado? É um Ásia meio prata. Meio prata. Agora o Copom nos passou a cor dele aqui exata. Se ligou meio alumínio, uma parada assim, mano. Nossa, velho. Olha eu prestando atenção em outra coisa aqui, ó. Galera, eu sei que ele tá nessa reta aqui, ó. Ele tá nessa reta, entendeu, galera? A gente tá no encalço aqui do indivíduo. O indivíduo veio foragido lá da cidade. A gente vai enquadrar o cara, mano. E se for ele mesmo, a gente vai tá realizando a prisão do mesmo. Se ligou, galera? Cadê, mano? Olha aqui, galera. É esse carro aqui, mano. Nossa, o carro dele tá atunado, mano. Olha aqui, ó. O cara tá empreendendo fuga, mano. Viu? A polícia já começou a empreender fuga. Encosta o carro aí, meu amigo. Encosta o carro aí. Vou tentar acertar os pneus dele, galera. Olha isso, mano. Olha isso, galera. Perseguição, velho. Perseguição, mano. Encosta, velho. Só que, galera, eu não tô tendo visão do pneu dele, mano. Tipo assim, o jogo não deixa eu abaixar mais a mira, tá ligado? Eu vou ter que tentar fazer ele rodar, galera, ó. Encosta, meu amigo. Encosta aí. Meu amigo, caramba. Vou dar um tiro pra assustar ele aqui, ó. Encosta, parceiro. Encosta o carro. Olha o carro dele tunadão, galera. E a gente tá aqui, ó. Tô aqui na perseguição dele. Se ligou, ó. Olha aí, mano, ó. Caraca. Encosta o carro, parceiro. Encosta o carro. O cara tá indo em direção ao Paletro B, galera. Vai tentar cortar, mano, ó. Vai tentar cortar. Tô indo aqui, ó. Vou tentar fazer ele girar, mano. Meu carro não tá tendo força pra fazer ele girar, galera. Meu carro não tá tendo força pra fazer o carro dele girar, mano. Olha isso, olha isso. Caraca. Encosta, parceiro. Encosta o carro. Encosta o carro. Vou tentar jogar ele na ribanceira. Que tem ali, mano, ó. Se liga. Encosta, mano. Encosta. Caraca, galera. Fiz ele rodar, mano. Fiz ele rodar, mas ele já desvirou o carro dele. Ó, ó, ó. Tá tentando. Vai tentar voltar. Vai tentar voltar. Olha isso. Vai tentar voltar na contramão, galera. O cara é persistente, mano. Olha essa fuga, galera. Olha essa fuga, mano. O cara é persistente, galera. Encosta o carro, meu parceiro. Caraca. Acertei um pneu dentro do nosso acidente, galera. Bateu de frente, mano. Bateu de frente. Olha isso. Nossa, mano. O carro passou chutado aqui do meu lado. Olha isso, galera. Que perseguição é essa, mano? E eu tô sozinho. Eita. Eu tô sozinho. Vou solicitar apoio do Copom, mano. Ó, atenção, Copom. Solicita apoio aí, ó. Solicita apoio, Copom. Solicitei, galera. Tá vindo mais viaturas ali. Ó lá na frente lá as viaturas, mano. Ó as viaturas lá na frente lá, ó. Entra, 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 entra. Ó as viaturas cercando ele, galera. Lembrei que eu podia solicitar apoio, né, mano? Caraca. Já era, galera. Agora já era pra ele, mano. Aí, aí. Não deixa ele escapar, não. Não deixa ele escapar, não. Sai do carro, parceiro. Não deixa ele escapar, não. Galera, eu sentei mais o pneu dele, ó. Ó, caraca, mano. Deixa eu vim pro canto aqui, senão eu vou acabar sendo atropelado. Fecha ele aí, fecha ele aí. Copom, solicito mais reforço, Copom. Solicito mais reforço. Meu carro tá ficando pra trás, galera. Olha isso aqui, mano, ó. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Já era, meu parceiro. Já era, já era, já era. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Deita no chão, deita no chão, deita no chão. Parou, parou, parou. Sem tentativa de fuga. Deita no chão, deita no chão. Isso, garoto. Isso, moleque. Caraca, galera. Esse cara deu trabalho pra gente aqui, hein, mano. Esse daqui deu trabalho pra gente, galera. Mas olha aí, a polícia aqui, mano. A gente é muito... Galera, a nossa... Se liga só na nossa eficiência, mano. Tá ligado? A gente conseguiu aqui prender o indivíduo que tava em fuga, entendeu, galera? Eu sozinho, mano. Eu não ia conseguir prender ele. Eu só consegui porque eu solicitei apoio, beleza? Deixa eu buscar minha viatura ali, galera. Vamos ver se ele vai ficar de joelho aí, mano. Se ele é levantado aí, eu tô lascado. Eu vou ter deixado o cara escapar, entendeu? E vou pegar minha viatura ali, mano. Deixa eu com calma. Ele ainda tá quietinho lá. Tem outros policiais lá perto da área. E eu tenho que... Caraca, mano. Tô vendo que tem um carro aqui meio estranho. Deixa eu pegar minha viatura aqui agora, galera. Minha viatura tá atrapalhando o trânsito aqui. Se ligou? Deixa eu passar aí, rapaziada. Passar aqui no corredor, galera. Caraca, isso que é moral, hein, mano. Isso que é moral, hein. Vamos levar esse indivíduo aqui, ó. Vamos ficar só com o giroflex ligado. Vamos levar esse meliante aí. Levanta daí, ó, parceiro. Levanta daí, meu chegadinho. Levanta daí. Entra aqui na viatura aqui, ó. Entra aí, entra aí. Entra logo, rapaz. Entra logo. Sem conversar fiado. Vai, entra aí. Entra aí, rapaz. Galera. Ah, tá. Achei que você ia querer tomar um pau aqui. Se ligou? Caraca, galera. A gente acabou de receber um chamado, mano. De que tem um sequestra correndo agora mesmo, mano, ó. Caraca, cadê o carro? Cadê o carro que tá com a pessoa? O carro que tá com a vítima tá lá na frente. Sai, 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 sai. Sequestra acontecendo agora mesmo, galera. Se liga, mano. Maluco do céu, velho. Vamos tá indo aqui, ó. Deixa eu ligar a sirene aqui, mano. Sirene do Giroflex. Se ligou? Pra gente... Olha aqui, ó. Esse carro aqui, galera, ó. Esse carro aqui, mano, ó. Parece que o indivíduo roubou o carro, entendeu? E ainda sequestrou a pessoa, ó. Furei os pneus, mano. Furei o pneu dianteiro, entendeu? Já furei o pneu dianteiro aí. Fiz o... Vou fazer esse cara rodar, mano, é, ó. Tem que tomar cuidado pra não ferir a vítima, galera, ó. Furei o pneu traseiro aí, mano. Se ligou? Caraca, mano, é. A gente tem que... Galera, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Furei mais um pneu. Esse carro vai bater de frente. Caraca, galera. Tem que tomar muito... Olha esse caminhão. Olha o que o caminhão fez, velho. O caminhão fechou a gente, galera. Olha aqui, ó. Tô indo no encalço do indivíduo aqui, ó. O cara tá andando... Vou frear, vou frear. Caraca, viado do cara. Conseguiu passar. Olha o caminhão, mano. Olha, mano. Eita. Olha o que o caminhão tá fazendo, mano. Caraca, o caminhão desceu ali com tudo. Só esse pneu aqui que não tá curado ainda. Não tava, né, galera, ó. Tem dois ocupantes lá no veículo. Se ligou? Galera, eu tô achando que eu vou matar o motorista, mano. Porque o cara tá fazendo um sequestro, mano. Sequestro aqui em andamento, galera, ó. Tem que tomar cuidado pra mim não acertar a vítima. Se ligou? Não acertar a vítima do sequestro. Mas o sequestrador vai morrer, galera, ó. O sequestrador vai morrer, mano. Agora, ó. Se liga. O sequestrador vai morrer, mano, ó. Caraca, velho. Ele tá se abaixando. Rodou. É uma sequestradora, galera. Já era, já era, já era. Já era. Parou, parou, parou. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Sai do carro, sai do carro, minha senhora. Deita no chão aí, deita no chão aí. Deita no chão. Deita no chão aí. A vítima saiu correndo, galera. Se liga, mano. Saiu correndo, ó. A vítima vai pegar o carro dela. Sai daí, minha senhora. Vai, calma, 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 meu senhor. Calma. Minha senhora, deita no chão. Galera. A moça aqui, galera, tá fingindo que... Mano. Ô, malucão, pode ficar à vontade. Pode ficar... Calma aí, mano. Minha senhora, eu não vou pedir de novo. Mano. Galera, olha isso, mano. Olha isso, velho. Olha. Minha senhora. Ó. Tá loucona? Vai entrar? Vai entrar? Entra aí. Vou pegar arma de choque aqui, ó. Entra aí pra me ver. Entra aí pra me ver. Toma aí. Nossa, a perna dela agarrou no vidro, mano. Fica no chão. Fica... Fica no chão, rapaz. Fica no chão. Fica no chão. Essa mulher tá tentando entrar no carro, galera. Ela tá tentando entrar no carro, mano. Minha senhora. Parada. 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 Mano. Essa mulher tá de sacanagem com... Essa mulher tá de sacanagem comigo, né, galera? Essa mulher tá de sacanagem comigo, mano. Parou. 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 É, galera. Tô vendo que aqui a gente vai ficar aqui com muito tempo, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo aqui, mano. Se tiver gostado, deixa aquele like aí pra tá fortalecendo, beleza, mano? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí. Ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, beleza? Link do meu Instagram aí na descrição. Página do Facebook também. Twitter. Dá uma seguida lá, mano. E tamo junto, galera. É nóis. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. É nóis. Quieta aí, mulher. Fui. 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 Fui.